O sol resolveu aparecer hoje, graças a Deus, foi um dia muito produtivo para nós. Rocei em volta dos tanques, arrumamos as mandiocas, colocamos cerca nos mandiocals, fizemos o almoço, está um pouco atrasada a minha cozinha, mas a casa lá dentro eu limpei, de manhã, até umas 10, 9 horas eu dei conta da casa, daí foi vir para fora, até agora não entrei mais, agora eu vou para dentro, tomar um banho, descansar, hoje já deu o que tinha para dar, hoje trabalhei bastante, estou cansada, vamos descansar, olha só que coisa mais linda, esses pés de águia, meu Deus do céu, esses estão florindo, esses daqui estão tudo com botãozinho vindo e os pés de rosa também, daqui um dia vai estar bem bonito, aí eu mostro para vocês, quem gosta de amorinha, coisa linda, olha, está carregadinho, mas os madurinhos, os passarinhos levam tudo, está vindo tanto passarinho, esses pés de amor, eu plantei bastante pés de amor para eles, só para ter eles aqui perto, a minha arvinha está florindo também, olha que bonitinho, eu não sei o nome dela, só que eu achei bonita, alguém saber o nome fala, beleza? Fala aí, esse daí é tal nome, eu não sei não, acho bonita, mas não sei o nome, olha, estou andando aqui para vocês curtirem comigo um pouco, o dia de sol para nós, vai estar mais de 15 dias com chuva aqui, gente, hoje dá um sol, daí a gente sente bastante, porque dá um calorão, um mormaço, eu já estou com a minha garganta, estou ficando meio ruim da garganta já, mas isso aí faz parte, né? Ficou gostoso, olha, agora eu estou deixando dar uma, eu rocei, está com uns 10 minutos que eu subi para cima, daí eu vim aqui buscar a câmera para filmar, aí estou esperando dar uma murchada na grama, mas acho que a gente vai rastelar amanhã ela, daí aqui dali, o meu esposo junta todinho, ele pega no carrinho, traz para cá, aí a gente pega e coloca aqui, aqui não, vai fazer outro monte, esse monte aqui já está pronto para produzir, esse aqui é esterco, tudo feito com as folhas das gramas, folhas das árvores, eu não perco nada, aqui a gente aproveita tudo, plantamos uma abóbora aqui, olha o tamanho do pezinho, sai com uma força, está bem bonito, o outro pezinho já mora, está tendo produzido, está indo, tem bastante bagunça para o meu animal também, mas com o tempo eu vou me ajeitando, eita, dia gostoso senhor, agradecer a Deus, por essa riqueza, nós que está com excesso de chuva, no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no sul aqui está tudo com chuva, e lá para cima está seco, pedir a Deus que Deus mande um pouco de chuva lá para cima, no norte do país, porque para nós aqui, graças a Deus está bem ligado, aí vamos ver, como é que, vai setar a frente, porque chuva, 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 chuva agora, os milho estão começando a nascer, os feijãozinhos, aí galera, rocei, olha a sujeira que vem ali, um pouquinho mais, é tudo rastelando, a gente passa um rastelo aqui, para tirar todas essas folhinhas, para não entupir, a boca do cano à noite, esse lado de cá, eu já rocei tudo, só para vocês terem noção, do jeito que estava, olha esse lado de cá, que eu não rocei, como que ele está, está triste de ver, viu, o tamanho do mato, está bonito assim, mas dá medo de andar, aí por isso que eu, rocei para, comer de cobra, para ir se deixar limpo, e elas não vêm, aí galera, vai dar umas ideias, para mim também, o que eu faço, porque eu não tenho, muita prática de roça, não pode morar na roça, mas eu sei muito, lidar com as coisas, aí, tiver alguma ideia, de esterpo, de como fazer, fala para mim aí, que eu vou praticando aqui também, sabia que isso aqui, é um excelente remédio, eu não lembro o nome da, e aqui, mandir de tubo, eles usam para fazer chá, para emagrecer, é um excelente erva, estou precisando emagrecer mal, não posso tomar chá, por causa das folhas, verdes, são ervas, então eu não posso usar erva, mas diz que é um excelente remédio, aqui eles apodam tudo no inverno, seca, e faz fazer chá, vou perguntar um dia, para o senhorzinho, aqui, que entende de erva, para perguntar o nome, dessa erva, mas eu sei que é remédio, ela é diurético, para a gente perder uns quilinhos, sabe, a gente comendo bastante na roça, tem que perder uns quilinhos, esse lado aqui, eu rocei faz 10 dias, olha como é que está, o lado de cá, eu não tinha roçado, eu rocei ontem, está parecendo, secou toda a grama, por cima, tem que arrastar tudo isso aqui, para fazer os estercos, para o próximo prantil, valeu galera, forte abraço, a todos, valeu! Tchau!